Fala varão de Deus, seu lindo, seu lindo, já vai deixando seu gostei, se inscrever nesse canal maravilhoso que hoje, verão, tem aquele vídeo naquele pique da alavancagem que você tava tanto esperando, tanto querendo, né? Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal, que eu tenho uma boa notícia pra dar pra você Tem mais notícias boas aí? Então segura aí, segura aí, vem com o pai, vem com o pai, vamos fazer nossas operações e já já passo as notícias pra vocês, fechado? Ó, o mercado não tá lá essas coisas, tá meio feioso da vida, tá meio estressado, tá meio estressado Então, a gente vai usar a nossa matemática a nosso favor Vamos ver aqui como tá aqui Interessante essa aqui, hein? Mas já tem um pulo muito forte ali e não pegou em nada Se esse pulo tivesse pegado alguma coisa, eu vou pegar essa retração Ó, vou deixar até aqui em cima Zona de rompimento, romper essa zona aqui, dependendo da zona Dá pra fazer uma entrada pra continuação Ela deve buscar o pavio lá em cima Dependendo de como ela romper aqui Tá pra pegar lá também, tá? E se ela pular lá no pavio Ah, não vai dar tempo Se ela tivesse pulado lá no pavio Tá pra pegar até uma retração nessa própria vela, tá? Vamos ver pra cá Nada aqui também, rompimento de zona consolidada Não tá tão legal Ah, vambora, vambora, vambora Segura aqui Eu quero que... Essa é a distância, cara, galera Eu não quero que ela cresça muito E nem que ela deixe esse pavio Segurando ali, deixando aquela distância Tá bem lindo Aqui, zona consolidadinha aqui Pavio com pavio Zona de reversão, tá vendo? Não tá respeitando Se respeitar aqui Subir aqui Terminar com uma Venente final de movimento É interessante Coisa que não aconteceu Ó, 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 ó Vou pegar Peguei Podia ter esperado descer mais um pouquinho, galera Aqui eu me antecipei um pouquinho Porque acreditei que ela não desceria Depois eu ouvi que ela deu mais um pulinho Primeira do movimento Segunda Essa segunda rompe essa zona de consolidação Lembra? Corpo com corpo Tendência a rompimento Rompe a nossa zona E ela tende a querer ir buscar esse pavio aqui, ó Só que ela vai bater aqui nessa zona E vai voltar com força Como que ela acabou de fazer, tá vendo? E aí eu quero que ela rompa essa zona aqui Se ela romper esse pavio Esse tá lindo Tá no jogo É game pra gente, beleza? Se não, ela pode balançar ali E ter de repente Quer entrar um lojinho pra gente Ó, tá lindo, ó Tá mais um pulinho Só segura Só pra segurar Como ela fez o movimento rápido Isso, garoto Agora foi Show Tá na mão Tá em casa Isso é movimentação de vela, Marão Isso é você ter uma boa leitura De marcação de nano É isso que a gente ensina pra vocês E é isso que você vai ter a oportunidade De aprender com a gente, Marão Até mesmo durante um ano Mas calma Já já explico pra você Como você vai fazer Ó, satanás Que ele vai atormentar no final Uh, calma Tá tudo sob controle, Marão Tudo sob controle Você que ficou desesperado aí, ó Eu já sabia que estaria game Merda nenhuma No final, meu coração bateu aqui Acelerou de um jeito Ó, ali dá pra poder voltar Até com um final de movimento, hein Deixa eu ver se ali tem uma simetria mais acima Se tiver, tá pra poder buscar essa aí, hein Cadê, 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 cadê Ó, tem lá em cima, ó Vou buscar Peguei Buscou lá em cima agora Aqui, ó Tá? Por que, Marão? A outra anterior É basicamente uma vela de final de movimento Buscou uma simetria De pavio com pavio Pavio com pavio Ela bate E ela tenta retrair na mesma vela Então como ela esticou lá Fazendo esse movimento rápido Explosivo A gente pega Porque é certeiro, Marão É certeiro Coisa de divinar Então se você é novo no canal Não conheceu a nossa super nacional Já vai deixando seu gostei Se inscreve Que você tá simplesmente No melhor canal de opções minárias Do Brasil E vaso Nós estamos com as vagas abertas Pro nosso Leitura Dinâmica Você, Marão de Deus Que quer aprender o Price Action De uma maneira bem forte Bem tranquila Que é onde você vai aprender A fazer de 3 a 7 games consecutivos É no Leitura Dinâmica O link vai estar aqui na descrição Clica lá Se inscreve Porque lá você vai ter aulas Todas sextas-feiras E todos os sábados Duas vezes por semana Beleza? Aulas ao vivo E além disso, Patrick Eu não consegui assistir a aula Posso rever as aulas As aulas foram gravadas Numa plataforma Pra você rever Quantas vezes você quiser Então, Marão de Deus É isso Entradinha aqui O nosso coraçãozinho aqui Maravilhoso Vamos que vamos Vamos com Deus E até a próxima, Marão Beijo no coração Valeu E fui, fui